Esqueça aquela época da escola Que você batava a aula Pra ninguém jogando bola E passava o seu caderno E às vezes dava cola E a gente namorava No escuro do cinema Eu chorei quando você saiu de cena Pra fazer curso normal em outra cidade Eu fui pra forças amadas Completei maioridade E você na minha história Me matando de saudade E depois cair no mundo Nessa minha trajetória É um milagre te reencontrar Agora E o pior é que agora Você já tem compromisso Tem aliança no dedo E eu também O melhor é ir embora E é pra evitar o risco De partir ao meio O coração Te almei Desejo pra você Paz e saúde Que o poder te ajude Pra você cuidar dos seus Pra me cuidar dos meus Mas deixe os nossos sentimentos Se entregar neste momento Antes de te dizer amém O pior é que agora Você já tem compromisso Vem aliança no dedo E eu também O melhor é ir embora Que é pra evitar o risco De partir ao meio O coração Sabe e canta com a gente Vamos lá Vai Só vocês Vai lá Desejo pra você Oito anos Pra mim Cuidar dos meus Mas deixe os nossos sentimentos O poder te complemento Antes de te dizer amém Como pode Desejo pra você Paz e saúde Que o poder me ajude Pra você cuidar dos seus Pra me cuidar dos meus Mas deixe os nossos sentimentos Se entregar neste momento Antes de te dizer amém 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 Quem gostou? Pode se falar Isso aí Agora sim Vai lá Antes de te dizer amém Antes de te dizer amém